Esse aparelhinho aqui amarelo é o novo etilômetro usado pela Polícia Rodoviária Federal. A gente comumente chama de bafômetro e já está sendo usado. O inspetor Rodrigo Lobo vai explicar pra gente, ele promete trazer economia, gerar menos gastos, né? Isso, não apenas a redução de gastos, mas também como aumento da eficiência. A gente vai ter um incremento, vai atingir mais usuários sendo fiscalizados. O que tem de diferença desse aqui pro que era usado antes, que tinha um canudinho, que a pessoa tinha que soprar aquele canudinho? Isso, antigamente a gente tinha dois modelos distintos. Em um deles a gente conseguia fazer o teste na modalidade ativa, onde havia a colaboração do abordado. E no outro a gente fazia o teste na modalidade passiva, ou seja, o usuário não tinha contato com o equipamento. Esse novo equipamento adquirido recentemente, ele comunga as duas funções em um único aparelho. Então ele faz o teste tanto na modalidade passiva, que é um teste muito mais rápido, assim como na modalidade ativa. Ou seja, com a participação do usuário, do abordado, e gera uma comprovação do teste realizado. Isso porque a pessoa não precisa encostar a boca aqui, ele funciona a distância. Que distância mais ou menos? Pode colocar aqui assim, uns 10 centímetros? Nessa distância que eu vou fazer aqui, agora contigo, por exemplo, eu já consigo captar. Por exemplo, se você soprar aqui, a simples respiração sua já consigo identificar e verificar que não houve a ingestão de bebida alcoólica. Então ali numa abordagem, por exemplo, você está conversando ali no vidro, na janela do carro, você consegue aproximar e já detectar alguma coisa? Sim, com certeza. Não precisa nem que o usuário desembarque do veículo para que a gente possa realizar o teste. Isso dinamiza e muito a fiscalização. A gente consegue atingir mais usuários durante a fiscalização. Agora esses aparelhos já estão sendo usados, como é que eles vieram para Goiânia e para Goiás? Quantos estão aqui para o país todo? Isso. Numa primeira compra, a Polícia Rodoviária Federal adquiriu 1.100 desses aparelhos, sendo que 400 já foram entregues. Em Goiás a gente já conta com 12 já em operação. Na região metropolitana a gente tem dois. Só que vale lembrar que não são apenas esses dois etilômetros que estão em funcionamento. Todas as viaturas da Polícia Rodoviária Federal, elas em Ronda, elas já contam com pelo menos um etilômetro em condições de realizar o teste. Só para a gente reforçar, porque nunca é demais, quem é pego dirigindo o embriagado? O que acontece com essa pessoa? A gente tem duas possibilidades de embriaguez, de constatação da embriaguez, seja ela a embriaguez administrativa, onde a pessoa é penalizada com a multa, com o recolhimento da CNH e a suspensão do direito de dirigir, e tem a embriaguez criminal, onde a pessoa é presa em flagrante e é conduzida até uma delegacia de polícia. Então, vamos lá. Então, vamos lá.